E aí, comadre! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, né? Ô bicho do buchinho, menino! Qual é a moda de hoje em dia? Como assim? Não, deixa eu tentar explicar. Quando a senhora compra alguma coisa, a senhora paga com? Com dinheiro. Tá errado, tá não, pai? Tá. Hoje em dia, mãe, hoje em dia se paga as coisas no arroba. No arroba? Arroba de algodão, arroba de... O que é uma arroba, pai? Uma arroba, né? Trinta quilos. Trinta? Não, não. Você não tá entendendo, não. É negócio de internet, gente. É negócio de internet. Hoje em dia, a gente compra um negócio aí paga com arroba, agradece com arroba. Tudo é arroba hoje em dia. Aí, é trinta quilos? Não. O que que acontece? Se eu comprar num arroba, eu vou arrumar um arroba, seja lá do que for. Só não ligado, ligado com a cara. Não, não se morra. Vamos ouvir no canal. O vídeo de hoje no canal é tudo é arroba. Gente, chegou a pizza. Oba! Agora o homem nem cobrou. Mulher, você vai no arroba, mulher. Oba! Vamos, irmã. Vou fazer um story. A gente paga no arroba, mas tem que gravar, tem que postar. Catuca aí no gostei. Se inscreva no canal. E bora pro vídeo. Bora? Bora! Bora, menino. Corra, menina. Vai, meu Ju. Logo. Corra. E aí, meu povo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como manter seu quarto sempre limpo e organizado. Então não percam os próximos stories que eu vou estar dando muitas diquinhas de organização. Antônio, vem aqui olhar o negócio. Porque, meus amores, vocês sabem que a organização é a base de tudo na vida. Se a gente não for organizado, nada vai dar certo. Antônio, me empreste seu celular aí. Pra quê? Me empreste e venha ver aqui o negócio. A via. A gente vai programando, organizando, já começa o nosso dia arrumando a cama. Vou descarar, descarar essa sem vergonha. Bota de rolar. Deixando tudo limpinho, tudo arrumadinho, que é pra gente já começar o dia bem pra cima. Good device. Me sigam para mais dicas de organização. Se você quer manter a sua casa limpa... Ô, mamãe, você tá me atrapalhando? Eu tô trabalhando. Eu tô lhe atrapalhando, não. Eu tô lhe filmando pra botar na internet, que é mentira sua. Como é que você vai... Diz o povo, organizada, organizada, eu sou organizada. Olha a cama, ela levantou e não arrumou nem a cama. O povo não precisa saber, não. É, mas aí precisa... Mamãe, deixa de me atrapalhar, deixa eu gravar meus vídeos. Então me sigam para mais dicas de organização. Minha cacé ainda tá dormindo. Menino, mais de 40 anos, uma hora dessa ainda dormindo. A boca tá pôde. Ei, bonitinho, ainda tá dormindo, acorda. Os passarinhos não davam ninguém. Já tá todo mundo trabalhando. O que é? Você, com 40 anos, dormindo até essa hora. Ô, mãe, a senhora tem... Ah, meu Deus do céu. Pra trabalhar, mãe. Mãe, eu trabalho, mãe. Aonde? Aqui, minha filha. Hoje em dia a gente trabalha aqui, minha. Não é trabalho não. Aí você não ganha dinheiro não. Mãe, modernidade. Hoje em dia, tudo que eu pago é no arroba, mãe. Eu trabalho, faço uns stories em... Tá pago, entendeu? Não, mãe, pelo amor de Deus. Deixou dormindo? Não, não. Bora não. Tem que entender que a gente que cria conteúdo tem que estar com a mente, ó... Relaxada. Já relaxou demais. Eu vou no banheiro. Eu não tenho vontade de discutir com a senhora, não. Ai. Quer ir, não? Menino, faz mais de meia hora que você tá aí dentro do banheiro. Só se vê o rinchadeiro. O que é que tá passando nesse celular? Procura trabalhar, assim você não dá pra comer a família, não. E o exercício de hoje vai ser com o cabo de vassoura. Um, dois, três... Menina, gostei de ver você fazendo isso. Pra que isso, hein? Tá bonito, viu? Minha filha, eu sou blogueira, eu tenho que inspirar outras pessoas a serem fitas, ok? Eu tô morrendo de fome, vou ver aqui o que é que tem na geladeira. Pra finalizar o treino, uma bananinha. Só um pouquinho que eu faço na vida. Tá. Gente, chegou a pizza. Oba! Agora o homem nem cobrou. Não é bom? Mulher, você vai no arroba, mulher. Oba! Mamãe, chamando. Vou fazer um story. A gente paga no arroba, mas tem que gravar, tem que postar. Gente, a jantinha de hoje é minha casa. Vai ser pita. Essa pita... Deliciosa, maravilhosa e calabresa. Carrinha de sol. Menina, e nós não vamos comer, não? Vai, mas depois de eu divulgar. Quando você terminar de divulgar, passa a forma, viu? Senão fica frio. Carinha. Calma. 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 Não é, essa mulher. Não para de filmar. O doido é pra comer. Pronto, meu bichinho. Obrigado. Quer que é óbvio que chegou? Quer que é óbvio que chegou pra você? Meu filho paga não. O homem só fez me entregar. Essa é a mágica da internet. A gente faz. Faz só uma arroba. A moeda hoje é arroba, minha filha. Eu vou até fazer os agradecimentos já. E essa comida saudável aqui, ó. Mara. Também tem recebido de roupa, viu papai? E também tem conta, papai. Olha. Tem luz. O boletim do carro. E água. É pra você pagar. Pra eu pagar? É. Você não é rocheira? Paga no arroba. Meninas, a dica de hoje vai ser sobre almoço. O que que eu faço no meu almo... Não, pera aí. Pera aí. Meninas, o vídeo de hoje vai ser sobre almoço. O que que eu faço no almoço daqui de casa? Vou passar pra vocês a receitinha de toda a comida que eu vou preparar pra o almoço de hoje, ó. Já botei a panela de pressão no fogo. É o quê? É o quê? Não sabe fazer um miojo. Não sabe cozinhar um ovo que deixa o ovo torrar. Aí sabe fazer almoço. Quem faz almoço aqui sou eu. Sim, que é aparecendo no meu vídeo. É, lógico. Que eu sou quem cozinha. Eu não tô. E aí, galerinha. Gostaram aí do vídeo? Gostaram? Só quero avisar uma coisa pra vocês. E o Chico Bala e João Medona não acabou, não, papai. Vamos voltar. Por quê? Que que é que não voltou ainda? O bebê aqui tava doente, né, papai? Ó. Tô me curando, viu, amor? Mostra aí pra galera. Já estou quase pronto. E como as gravações lá no sítio são gravações no meio do sol, acabou que a gente não podia ir. O nome disso aqui é Pipserias e Rosa. É uma infecção viral. Que ninguém sabe como é que pega. Mas enfim, tô melhorando. Me tratei. E em breve vai voltar Chico Bala e João Medonha, viu? Aguarde. Música 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 Música